E ae pessoal, aqui quem fala é o Wokin666 e estamos aqui de volta em Robocraft E caralho, o R2-D2 apitou ali Serios, bang E sumiu Ei O mundo está em combate aéreo, com licença senhor Ah não Não sei quem é você, mas eu quero matar Quem é você, você Ai caralho Vamos matar ele, caralho Ae 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 Seu reator de plutonium está sob ataca. Seu reator de plutonium está sob ataca. Só que tem dois snipers. Eu quero muito pegar esse power up, só que eles ficam pouco tempo. Aí não dá para voar até lá e pegar. Preciso de tudo aqui para me proteger. Meus hacks de radar estão girando feito louco. Serios bando. Ok. Eu não sei o que significa esses nomes que eles colocam nos negócios. O minuto está ali não. A gente colocou na volta da estrela. Está ali, está ali. Caralho... Nossa... Perdi toda a estabilidade agora. Onde está ele? Apenas o ataca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.